E fraca memória, isso não é verdade? Pois não. Gente, isso até faz jeito, que é para a gente esquecer das coisas desagradáveis, está a ver? Mas só dessas coisas, porque de resto você lembra-se de tudo, não é? Pois, claro. Muitos parabéns, Mário e Zulmira. Portanto, é a Queijaria Quinta da Carvalheira. Quem quiser encomendar esses queijinhos, pode ir ao Facebook, está aqui. Queijaria Quinta da Carvalheira. E encomendar o queijinho da Zulmira. E do Mário. Já agora, Gustavo, é por isso que temos a produção iniciada há quatro anos. Temos sido sempre premiados no concurso do queijo, da Feira de Queijo do Alentejo. Em que no primeiro ano obtivemos um segundo lugar. No terceiro, obtivemos um segundo e um terceiro. E no terceiro, agora, este ano de 2019, obtivemos o bom. Este queijo aqui, o terceiro lugar do melhor queijo cabra curado do Alentejo. Ora bem, portanto, aqui está um dos queijinhos premiados. Todos os anos, há quatro anos, que, de facto, estes queijos são premiados. Muitos parabéns. Queijinhos de qualidade, já sabem que podem encomendar. Ó Mário, eu agora, por falar, tenho uma pergunta para queijinho. Sabe uma coisa? Qual é o número? 761-100-200. Para ganhar prémios. Ora, muito bem. Um beijinho e até já. 761-100-200. Este é o número para o qual deve ligar para se habilitar já daqui a nove minutos ao primeiro prémio do dia. O primeiro miminho, o primeiro tesourinho de 2.500 euros em cartão. Este é o número para o qual deve ligar o 761-100-200, que lhe dá acesso a bons prémios. E eu falo no plural. Basta ligar uma vez agora para o 761-100-200, que habilita-se. Já daqui a pouco, a menos de nove minutos, vamos entregar estes 2.500 euros, que podem ser seus. Mas fica igualmente a glissar.